Oi e aí pessoal tudo bem com vocês eu sou Marcelo Morandini e sejam muito bem-vindos ao canal ontem no cinema e eu vou mostrar para vocês mais cartazes bem legais de cinema e provavelmente deve ter de vídeo ali no meio então caso você não seja inscrito ainda aqui no canal clica no botãozinho a sua direita e faça sua inscrição ativa o Sininho para saber quando a outra parte desse vídeo tiver no ar dá aquela curtida cinematográfica nesse vídeo compartilha com os amigos e siga ontem nos cinemas nas redes sociais e claro pega pipoca o refrigerante vem comigo Marcelo Morandini apresenta unboxing reviews de filmes e colecionáveis ontem nos cinemas eu comprei todos juntos mas eu dividi eles em três vídeos para vocês não ficarem muito chateados de ver a minha cara aqui por muito tempo o próximo cartaz ou primeiro cartaz desse vídeo aqui um cartaz de cinema de Kingsman Olha só que bonito esse cartaz aqui pessoal a parte de cima branca e tem aqui todo colorido que ele é bem espesso a espessura dele é bem é bem legal aqui de Kingsman a origem Olha só cartaz de cinema muito show chegar mais aqui para trás para ver toda a arte do cartaz muito legal esse daqui não assisti o filme ainda tem o filme em DVD mas eu não assisti tem o cartaz também eu acho que talvez talvez eu faça uma sessão de cinema ou não enfim o próximo cartaz desse segundo lote que eu comprei tudo junto Olha só pessoal e o cartaz não assisti o filme ainda mas já está aqui olha de cinema e vem pressa em um lado só pessoal tá economizando a tinta matrix Olha só o último filme do matrix eu vou deixar aqui em cima no card os outros cartazes no caso outros vídeos que eu tenho outro cartazes do filme Matrix Reloaded que que é de VHS do VHS não é da locadora e esse aqui do cinema do último filme de cinema muita gente já conseguiu esse cartaz até antes de mim mas aqui em Porto Alegre como eu sempre falo os cinemas não dão não vendem não trocam e não emprestam não tem jeito não adianta chorar que eu acho que eu que o Bruno Reeves está cultivando aquelas madeixas por alguma razão não sei qual é o próximo filme Nossa esse aqui é brasileiro não é brasileiro Alexandre Nesson é brasileiro que curioso esse daqui bem-vindo a bordo a a jaula coloque aqui embaixo nos comentários quem já viu esse filme acho que esse filme tá entrando em cartaz nos cinemas eu não sei quando que vocês estão vendo assistindo esse vídeo mas a princípio esse filme tava para ser lançado ainda aqui no cinema deve ser algum outro enfim aqui a jaula sim Astrid grande ex-vj da MTV vamos para o próximo que eu curti muito o primeiro filme mas aqui eu tenho cartaz do segundo eu não assisti ainda da família Adams parte 2 que aquela animação vou deixar aqui para vocês muito legal pessoal olha só demais os personagens cartaz muito colorido fundo verde mas muito colorido muito legal toda a vandinha o feioso todo mundo aqui é assim sim pensa olha só que eu vou dizer para vocês olha só o que que a produção da guarda do arte produtora é semelhante né querido é que gracinha me tirando para pugsley tá bom é é é parecido tá pessoal enfim o próximo sacanagem a parte qual é esse daqui pessoal que inclusive enquanto eu estou gravando esse vídeo esse filme tá tá saindo ainda tá em cartaz aqui em porto alegre que é o filme da kirsten stuart como a lei de tai olha só que legal será que ela vai levar o oscar para casa o pessoal será que ela consegue levar o oscar não assistir o filme ainda mais ele tem bastante elogios da crítica tá gostando dela vamos ver se esse filme realmente vai levar vai deixar um oscar na prateleira dessa menina vampira na casa dela é existe um outro esse daqui é mais um outro filme sobre lei de dai vamos vamos ver não sei será que é bom parece coisa do silvio o próximo é olha só que desenho bonito pessoal dos estúdios de tizu olha só esse cartaz que desenho bonito olha só é do anime anime né e olha só que legal cartaz bem novinho inclusive muito legal muito legal isso daqui com a bordinha branca eu gosto que eles fazem todas essas bordas brancas aqui muito legal esse cartaz como tem luz aqui nesse estúdio gigantesco fica difícil mostrar sem fazer esse monte de reflexo aqui mas é muito legal esse cartaz aqui também da dessa animação vou pular esse cartaz e vou deixar para o próximo vídeo pessoal que esse aqui tava querendo muito e eu estava praticamente subornando pessoas no cinema pessoas fora do cinema e ninguém quis dar o ouvido para mim esse vai ser para o próximo vídeo junto com outro que também eu quero deixar para o próximo vídeo é outro pôster do encantado olha só que legal que legal você mandou de brinde ou eu comprei não me lembro se for brinde se for brinde obrigado mas se eu comprei tudo bem veio a capivara também tá que eu adoro essa capivara gente adoro essa capivara desse desenho eu tenho a outra versão aqui desse cartaz que veio no vídeo um que eu deixei aqui nós aqui no cardzinho para vocês darem uma olhada que eu mostro a outra versão desse mesmo cartaz isso aqui os personagens estão mais aproximados que legal pessoal como eu falei da anteriormente eu queria ter aqueles painéis igual os do cinema e tem aquela luz atrás que deixa as cores aqui maravilhosas opa quem souber quem tem a isso a venda o cinema que seja vendendo me avisa tem que ser de porto alegre algum lugar que possa ser transportado né agora o próximo aqui olha só rob zombie olha só que legal esse negócio aqui pessoal os três infernais olha só essa arte aqui com esse efeito que de longe a gente enxerga a foto normalmente mas de pertinho são os pixels né como se fosse o princípio de uma foto de jornal olha só que legal pessoal preto branco vermelho três cores resolvem uma bela arte de um filme de terror do mestre rob zombie que foi responsável também por aqueles reboots remakes do halloween que metade das pessoas gostam metade das pessoas destestam eu sou da maioria quer dizer eu sou da metade dos que gostam será há mais uma versão do cartaz de kingsman olha só que legal que veio grudado com outro aqui embaixo olha só olha só pessoal kingsman a origem olha só que legal 20 anos nos cinemas olha só mais um cartaz teaser né é dos personagens do personagem pelo jeito aqui nessa versão aqui teaser e o que que vocês estão achando dessas compras coloque aqui embaixo nos comentários e caso você não seja inscrito ainda se inscreva aqui no canal no botãozinho à sua direita e faça sua inscrição ativa o sininho para saber quando outra parte desse vídeo tiver no ar dá aquela curtida cinematográfica nesse vídeo compartilha com os amigos e siga ontem nos cinemas nas redes sociais e se der um tempinho dá uma olhada à sua direita que tem muito vídeo legal no canal nos vemos no próximo até lá